Meia-noite, a lua se escondeu Lá na encruzilhada, dando a sua gargalhada O bolinho apareceu Meia-noite, a lua se escondeu Lá na encruzilhada, dando a sua gargalhada Lá na encruzilhada, dando a sua gargalhada Lá na encruzilhada, dando a sua gargalhada Amém. Tem uma manutenção Lá na encruzilhada E lá vai lá, 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 e lá vai lá. Aí já tá lá. Dí, lé? É. É. Não há muito a mão. É. 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 Ficou! Fechou! A capa do Marabô, a capa da Sete Rosa e a capa de Tranca Rua. Ficou! Ficou! Marabu, rei de umbanda, Marabu, Marabu, vem me ajudar, vem se demanda. Marabu, rei de umbanda, Marabu, Marabu, vem me ajudar, vem se demanda, ele é seu Marabu. Rosa, serra da mantequira, Filho de Exubara, o neto de Exumangueira. Sua luzira, ela floresceu, A sete rosas na porteira apareceu, Mas ela é uma pobojira, sete rosas, Ela é mulher de seu luz, seu fé. Sua luzira, ela floresceu, A tombojira na porteira apareceu, E pros amigos, ela dá uma rosa, E pros inimigos, com respeito e repassar. O sino da igrejinha faz belém, brem, blam, O sino da igrejinha faz belém, brem, blam. Deu meia noite, o galo já cantou, Seu tranca-rua que é dono da gira, Oi, corre, gira, que eu comandou. Seu tranca-rua que é dono da gira, Oi, corre, gira, que eu comandou. Maru, esse tá boa. Salve a sete rosas. Salve seu Marabu, salve, salve. Marê e a mata, eu vou agora Maré e a massa é que tá na hora Ana querer o colher chama, Esse não que tá na hora Boa noite Maré e a massa é que tá na hora Maria e a mata eu vou embora Maria e a massa é que tá na hora Quando eu quero todo chama, é sinal que tá na loja O porto na cordeira tá firmando uma coisa